Olá, gente, tudo bem? Gente, eu sou a Zina Costureira Laços Tiara e Artesanal. Gente, antes de falar sobre esses bordados, eu quero primeiro agradecer a todas e todos que se inscreveram no meu canal. Eu tenho 10 mil inscritos e agradeço cada um de vocês que se inscreveram, agradeço também aqueles que não se inscreveram, que se inscrevam, né? E meu muito obrigada, eu quero dizer que eu comecei no ano de 2019, no mês de junho. Agora, em 2022, vai fazer, em junho, três anos que eu tenho esse canal. Estou muito feliz, eu gosto do que eu faço. Quero também que as minhas colegas, as minhas amigas, as minhas irmãs, né, que também estejam felizes sempre, porque eu estou feliz, tá bom, gente? Sou muito grata, agradeço muito, 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 meu muito obrigada, de coração mesmo aqui, ó, tá? Que Deus abençoe todas, que Deus me abençoe, que abençoe todas e que Deus esteja no lar de todos e todas, tá, gente? Mais uma vez, meu muito obrigado pelos 10 mil inscritos, né? Espero que tenha mais 10, mais 10 e assim por diante, assim também, como desejo, não só para mim, mas sim para todos, tá bom, gente? Obrigada mesmo, de verdade, tá bom? Que Deus abençoe a todos. E agora, eu vou mostrar alguns guardadinhos, alguns, tá, gente? Não estão todos aqui, é, de vagonite, em fita, em fita de cetim, tá? Eles podem ter aplicado onde vocês quiserem, tá? Então, vamos lá, ó. Gente, eu vou acender a luz aqui, que está escuro, tá? Pera lá. Obrigada, gente, desculpa, tá? Então, aqui, ó, está esse guardadinho, ó. Algum deles, tá? Esse, ó. Tem esse, gente, eu estou em cima da máquina, gente, ó, está vendo aqui, ó, não é? Tem esse, porém, ó, os dois são iguais, tá? Só é diferente as cores, pouca coisa, tá bom? Ó, então, são iguais. Tem esse aqui, ó, bonitinho. Aqui é outro igual, porém, cor diferente. Ó, tem esse, eu gosto muito de bordar, porque faz essas folhas, que tem essas folhas. Tem esse, é o mesmo. Não, não é o mesmo, tá, gente? Esse aqui só tem esse, tá? Por enquanto, tá? Ó, tem esse. Deixa eu ver se é igual. É igual, tá? Ó, é igual. Cor diferente. Esse é azul. Ó, azul. Esse aqui é diferente, ó. Lilás e rosa. Porém, esse e esse é igual. Ó, tem esse. Ó, tem esse. Esse. Os dois são iguais, porém, cor diferente. Tá bom? Ó, tem esse. Olha que lindo. Tá, gente? Todos esses bordadinhos que eu estou mostrando aqui, tem no meu canal. Eu ensino no canal, tá? Ó, esse. Esse e esse é igual, tá, gente? Porém, diferente só as cores, tá? Ó. Ó. Coraçãozinho. Tem esse modelinho aqui, ó. E esse outro. Igual. Porém, cores diferentes, tá? Só isso. Ó. Cores diferentes. Aqui, ó. Tem esse. Esse. Igual, tá? Os dois. São iguais, porém, cor diferente, tá bom? Ó. Esse aqui, ó. Esse bordadinho, simplesinho, mas é bonitinho. Ó. Esse. Ó, gente. Eu estou no meu natural, que sou eu, ó. Viu? Ó. Lindinho. Tem esse. E tem esse igual, porém, a cor diferente, tá? Ó. Ó. Cor diferente. Ó, gente. Eu coloco papel também daqui. Ó. Mas não é todos não, viu, gente? Às vezes eu esqueço. Cor diferente. Ó. Esse aqui é lindo. Ó. Tá? Ó. Esse aqui, diferente. Olha aí, gente. Olha aí, esse. Tá? Ó. Ó. Olha, tem um papel, ó. Tá vendo? Eu coloco papel? Nem todos, tá? Esse. Esse. Olha como que eu gosto de bordar feito em folha, tá vendo? Eu acho que fica muito chique. São diferentes, viu, gente? É folha, mas é diferente. É. 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 Igual, porém, com o diferente. Ó. Igual, tá? Igual, porém, com o diferente. As cores são diferentes. Ó. São diferentes as cores. Tá? Mas são iguais. Ó. Tá bom? Esse modelinho. Ó. Esse aqui é igual. Só é diferente a cor da vida. Aqui, ó. Ela tá amassadinha, tá, gente? Tem tempo que eu fiz, tá bom? Ó. Aqui. São iguais, porém, cor diferente, tá? Ó. Cor diferente. Ó. Tem duas iguais aqui também, cor diferente. Ó. Ó. Essa é azul. Ó. Essa aqui é igual, porém... Diferente. A cor. Ó. Essa também, ó. Igual a essa aqui, ó. Essa é azul. Essa aqui é vermelha. É igual. São iguais, tá, gente? Ó. Porém, cor diferente. Ó. Aqui só tem dois motivos. Ó. Ó. Igual, porém, cor diferente. Faz quantos motivos quiser, tá? Ó. Tem essa, essa aqui, são iguais, porém cor diferente. Agora, gente, aqui, são alguns bordadinhos em fita. Agora, eu quero dizer o seguinte, quem se interessar, eu faço as amostras com esse tamanho aqui, quer dizer, esse, mas é assim, vou explicar. Então, vamos supor que aqui, aqui é uma amostra, ó, ela tem, ó, ela tem 35 de comprimento. Aí, o que que acontece? As minhas amostras, é, aqui, ó, tem 35 de comprimento. Por quê? Porque a toalhinha que vai caber ela aqui no comprimento é de 33 centímetros, tá? Aí, se a toalhinha é 35, vamos supor que aqui seja, ó, aqui tem 14, 35 por 14. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer a amostra com 30 e 9 ou mesmo 40. Aqui tem 14, eu vou colocar 18. Porque aí, quando a pessoa for receber, vai colocar na toalhinha, se quiser, ou então a amostra é pra poder escalar, pra poder fazer, aí ela vai cortar o tamanho que ela quer. Porque se eu mandar a conta, depois não dá, então, a minha amostra é esse tamanho de toalhinha de lavabo, porém, vai maior o comprimento e maior na largura. Se você pedir uma faixinha com 35 de comprimento por 14 de altura, eu vou mandar com 40 de comprimento por 18 de altura. Aí, lá, aí, quando chegar que você for usar, aí você vai colocar o tamanho que, que, que for a toalhinha, tá bom? Então, se alguém se interessar, tá, não tem só esse bordado, esses modelinhos, tem vários outros modelinhos, eu vou, um outro dia, fazer um outro vídeo pra mostrar, tá bom? E desde já agradeço, meu, muito obrigada, mais uma vez, obrigada pelos 10 mil inscritos, tá? Um beijo no coração de todos e todas, que Deus abençoe a todas nós. Amém. Ah, gente, meu círculo vai pra longe, eu vou ter que levantar pra desligar, tá bom? Ó, beijo, ó. Ó, beijo, ó. Obrigado.